Vamo sair daqui, sair daqui! Fale de barulho, vamos barulho! Corre! 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 Salve, salve, família linda! Gente, quem acompanhou o vídeo da trilha do nosso acampamento? Fala pro pessoal, a gente tá na frente do que? Uma casa muito bizarra. Não, pior de tudo que a gente não consegue sair daqui, a gente roda... Gente, a gente tá rodando, rodando, rodando e a gente parou na frente da casa da bruxa. Agora deve ser umas cinco e meia da tarde. Real, gente, a gente tá em mata fechada. Gente, a gente tá em mata fechada e a gente não consegue sair daqui. Resumindo pra vocês, a gente encontrou um livro de bruxaria e magia no início. A gente rodou, 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 eu acho que umas... Quantas... O livro eu larguei na árvore do mesmo lugar. Quantas horas? Mano, eu tô toda arrepiada, mano. Eu tô toda arrepiada, mano. Eu tô toda arrepiada, gente. De verdade. A gente vai tentar sair daqui, mas a gente vai entrar na casa dessa bruxa, gente. A gente vai entrar na casa da bruxa. Mano, a gente entra, mas não toca em nada. A gente entra, mas não toca em nada. Pode ser? Gente, a Isadora torceu o pé. Tá bem, filha? A Isadora torceu o pé. Você tá bem? Tá tudo certo? Minha bolsa tá ali. Vocês vão entrar junto, eu vou ficar aí. Eu tô... Eu tô ficando. Que? Para. Ah, que bom. Mano. Eu não quero entrar ali, Fê. Mano, você vai ficar aí fora, eu vou entrar sozinha. Eu vou entrar sozinha. Tá, Fê. Não tem que ficar aqui fora, você tá aqui fora. Você fica aí. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém mexe em nada. Mano, vocês não tem noção do que é isso aqui. Tá, vamos todo mundo junto. Fica ligado ali fora, tá? Por Deus, eu... Gente, olha isso. Olha isso. Mano. Eu tô realmente... Não bota a mão nisso. Não bota a mão nisso. Olha lá, Vanessa. O quê? O livro que a gente achou. É igual ali o livro. O livro que a gente achou. O mesmo livro. Mano. Calma, gente. Fabinho, não bota a mão. Gente, olha isso. É o mesmo livro, Fê. É o mesmo livro, Vanessa. Olha aqui. Olha quanto livro tem aqui. Mano, olha isso. Não bota a mão em nada. Bota a mão em nada, Zé Dora. Mano. Olha aqui. Tem magia. Meu Deus. Calma. Vamos pra... O que que foi isso? Não. Para. Não fui eu. Fui o quê? Para. Não foi ele. O que que foi isso? Alguém colocou esse livro aí. Vamos sair da tira. Espera aí. Vamos mostrar a casa. Relaxa. Gente, ó. Tem isso aqui. Mano. Mano. Olha isso. Não fica mexendo, Zé Dora. Tem magia aqui dentro. Zé Dora não bota a mão. Não bota, filha. Não bota aqui. Mano, quem são essas aqui? Olha aqui. Olha aqui. Que isso? Medalhas de ouro, Fê. É de ouro mesmo. Deixa eu tapar isso aqui. É o tesouro, será? Não mexe nada, filha. Não mexe. Aqui tem bicho de verdade. Olha. Mano, olha isso. Só um pouquinho, Fabinho. Aonde estão os bichos? Paranhas de ouro, chuta. Chuta, chuta, chuta. Chuta, chuta. Vou ter pegado? Tem alguém filho do Fê. Mano. Para, Fabinho. Sério, sério, Fê. Mano, que p*** é essa aqui? Olha isso. Ô, Fê. Mano. Olha aí, olha aí, olha. Passou, eu saio de uma data, pessoal. Mano, que p*** é essa? Olha isso. Vamos sair daqui, Fê. Vamos sair daqui, Fê. Mano, que que é isso? Eu vou levar esse livro. Eu vou levar esse livro. Bota na minha bolsa lá. Bota na minha bolsa. Que isso? Muito fia, Fê. Mano, mano. Bota na mochila. Bota na bolsa. Tu viu isso? Bota na minha bolsa. Eu vou levar. Bota, eu vou levar. Guarda. Bora na bolsa. Bora na bolsa. Mano, para aí. Segura a câmera. Desliga, 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 Vanessa. Ô, Vanessa. Vamos sair. Desliga, desliga, desliga. Fê, fala, Fê. Eu queria pegar esse livro. Eu falei para deixar o livro. Esse livro é para deixar lá, Fê. Tô falando para ela. Tá legal, Fê? Ô, Vanessa, a gente tem que disparar daqui, Vanessa. A vassoura voou já tudo. Olha o barulho, Fê. Vamos sair daqui? Tem alguém... Larga esse livro. Deixa eu botar esse livro no lugar. Deixa eu botar esse livro no lugar, Fê. Deixa eu botar esse livro... Vocês ficam brincando com as coisas, Fico? Eu tô desesperado, filha. Tem que ir embora. Tá bem, Vanessa? Vanessa? Tá bem? Gente, a gente tá saindo. A gente vai seguir. O que você viu, Fábio? O que você tá vendo? O que você viu, Fábio? Fábio, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamos sair daqui. Tá de melhor, Fê. Só preciso. Dez minutos pra sair da mata, Fê. Agora nós temos que ir com tudo, Fê. Ai! Que coisa na minha cara? Sai, 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 sai. Mano, eu juro que eu vi alguém lá atrás. De verdade. De verdade. Não, de verdade. Vamos sair daqui. Sai daqui. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Corre. 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 Achei. 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 Gente, a gente tem uma casa aqui de engenho. A gente vai parar nessa casa de engenho. Tô desesperada, já tô toda machucada, gente. Eu já passei até mal. Acho que do calor, pressão baixa, sei lá. Vamo, vamo, vamo. Vamo nessa casa. Vamo nessa casa. Vamo sentar pra descansar. Gente, a gente já tá aqui nessa casa. A gente conseguiu chegar numa casa toda feita de barro, gente. O que você quer ver lá dentro? O que que tá lá dentro, gente? A gente achou uma casa. Vocês conseguem ver, gente? Será que eu não tenho visto de nós entrar aqui dentro? Sei lá. Não sei. Vou tentar. Mano. Tem algum lugar pra gente entrar? O Fabinho e a Laura estão sentados ali, gente. Ele tem uma sacada, uma varanda. O que foi, Isa? Devagar. Olha os bichos. Mano. Olha isso. Olha isso. Mano. Olha isso. Não, não vamos entrar. Não é uma boa ideia. Gente. Tô toda arrepiada. De verdade. Vocês viram lá? Mentira. Eu te juro. Tá aberta a porta. Gente. Gente, tá aberta a porta. A casa. Vamo entrar. Vamo entrar. Pegou sinal. Pegou sinal. A porta tá aberta. Já tá aberta a porta? Tá escurecendo? Vamo entrar. Vamo entrar. Ah, o nosso fundo tá aberto. Vamo pegar o nosso celular daqui. Pegou sinal. O Flávio tá preocupado conosco? Tá. Vamo lá. Fica aí Vanessa, o Flávio tá preocupado? Deixa eu ver. Vai na frente. Fica aí. Para, pai. Tô criando pra ti aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, gente. Fica aí. Vai pra frente, Fê. Fica aí para frente, Fê. Fica aí, deixa eu ver. Alguém deixou aberto. Tem alguém lá dentro, filho. Tem alguém lá dentro. Sai, sai, sai. Olha, Isadora, fica ligado lá pra trás. Mano, alguém deixou aberto pra gente entrar. Alguém é subiando. Tem alguém subiando, verdade, Fabinho? Fabinho... Fica aqui, fica aqui. Fica aqui, Fê. Fica, 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 Fê. Cuida pra mim. Cuida pra mim pra ver se vem alguém. Deixa eu passar na porta aqui, isso aí. Meu Deus, é muito assustador, Fê. Tem alguém olhando na Greta lá, filha. Tem alguém olhando na Greta. Shhh. Cuidado. Tem mais parte aqui, tem mais parte. Peraí, fica aí, fica aí. Shhh, tem alguém chamando, tem alguém chamando. Shhh. Tem um caixão aqui, tem um caixão. Tem um caixão com alguém. É osso aqui, tem osso. Deixa eu sair daqui, tem osso aqui. Sai, 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 sai. Gente, a gente já tá no carro. Que loucura foi essa? Mano, tinha um caixão com osso. Que assustador. Tinha um caixão com osso. Não, não. E tem mais parte lá que eu nem fui. Ali, eu já disparei ali. Tem mais umas 5, 6 partes lá. Desliga esse carro pra gente conseguir falar. Vai ligar o ar, tá perdendo? Mano. Vai mais pra lá, vai mais pra lá. Mano, agora a gente tá aqui na parte de baixo. A gente já desceu a trilha. A gente já saiu do mato. Já tá perto do estacionamento. 2, 3 horas lá dentro, né? Mano, a gente ficou quase 4 horas. E tipo, não vamos ficar aqui. Se a gente acampasse, a gente podia acampar aqui embaixo, né? Aqui, ó. Aqui embaixo é um lugar. Já vai escurecer. O Fabinho não quer acampar. Não quer mais ficar aqui, gente. Eu tô pasma. Eu tô sentindo que alguém perseguiu a gente. É sério? Sério, sério. Nem contei que você foi picado, né? A gente nem mostrou que você foi picado. O Fabinho foi picado. A mão dele... A mão dele foi picado. Daísa foi picada. Eles sangraram e tal. E a Dora torceu o pé. Mano, aconteceu muita, muita, muita coisa. Gente, quero dizer pra vocês que aconteceu outra coisa muito estranha. Como que aconteceu com a Dora? Que ela tava se balançando. Ui, ela tava balançando ali. A gente gravando. Aí daqui a pouco a gente olhou o balanço do lado. Tava se balançando também. Ela tava naquele balanço ali, gente. E se balançando. E o outro... Ela saiu correndo. Agora ela tá ali no outro. Gente, o balanço se balançou no mesmo ritmo que ela se balançava. Não tinha tipo como ser o vento. Porque agora tem vento, ó. E eles estão parados. Mas tipo, ela tava se balançando nesse balanço. Tipo assim, ó. Você consegue ver? Ela tava se balançando e o balanço tava assim, gente. Acompanhando. Isso, o balanço tava... E ainda fazendo barulho. Fazendo barulho ainda, gente, tá? Mano, do nada, do nada, do nada. A gente vai pra outro lugar. A gente vai pra Santo Antônio de Lisboa agora. A gente vai esparecer, tomar alguma coisa, enfim. Aqui não dá pra ficar, né? Não dá pra ficar, gente. Infelizmente é um lugar lindo. Mas não dá, tá? Um beijo. Um beijo, gente. Amanhã tem vídeo. A gente ama muito, muito, muito vocês. E não tentem essas coisas em casa, gente. Cuidem muito dos lugares que vocês vão. Porque o mal, ele existe, gente. O sobrenatural, ele existe, tá? É isso, gente. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.